Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com quem? Minha mãe, Andréia. Nada de dó a Andréia, nem senhora Andréia, né mãe? Nem tia. Nem tia, nem tia. Minha mãe não gosta, só Andréia, tá? E claro, hoje é dia das mães, esse é o primeiro lugar, né? Desejar um feliz dia das mães pra todas as mamães que estejam nos assistindo. E a gente tá aqui com a família completa, eu, minha mãe, Matilda, Chico tá aqui atrás. Bem, Chico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa relação. Eu e minha mãe, a gente é muito grudada, né? A gente tem uma ligação muito forte desde sempre. E é mais assim, eu vou entrevistar a minha mãe pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa relação. Se apresenta. Meu nome é Andréia Vasconcelos, mãe dessa garota maravilhosa, Gabi Vasconcelos. Minha melhor propagandista. E vai lá, manda aí. Então vamos lá. Mãe, vamos começar do começo, né? As meninas que estão me assistindo não sabem, mas você me criou sozinha. Você é mãe solo, meus pais se separaram. Praticamente, praticamente. Meus pais se separaram quando eu era muito novinha, eu tinha dois anos, né mãe? Você tava fazendo dois anos, isso. Foi na semana que você tava fazendo dois anos. E minha mãe, sempre foi minha mãe, meu pai, meu chão, meus céus, sempre foi tudo pra mim. E eu queria te perguntar como é que foi esse processo pra você de ter essa responsabilidade de, cara, criar uma filha sozinha. Claro que você teve apoio de muita gente, mas foi assim, você é uma mulher muito forte, teve que botar muita bronca pra segurar isso. Como é que foi? Pode chorar, não tem problema. É claro que foi super difícil no início, né? Você com dois anos, eu me separei e não tava trabalhando. Enfim, voltei a morar com os meus pais. Cara, claro, tive um super apoio da minha mãe, do meu pai, que eu voltei a trabalhar, voltei pro mercado de trabalho. E minha mãe me ajudava olhando, tomando conta da Gabriela, buscando, levando no colégio quando eu não podia. Quer dizer, eu levava e minha mãe buscava. E meu pai foi um avô e um pai também, né? Mas assim, a gente vai levando porrada da vida, mas vai caminhando e graças a Deus, acho que eu criei uma... Assim, super bem, né? Na minha opinião, é uma garota maravilhosa, uma filha maravilhosa. E só tenho a agradecer, graças a Deus, deu tudo certo. E eu também queria te perguntar, assim, mãe, que você contasse pras meninas como é que é a nossa relação, por quê? Minha mãe sempre jogou muito limpo comigo, gente, sobretudo. Todas as minhas amiguinhas mentiam pras mães, tipo, se iam na festinha. Minha mãe sempre jogou muito aberto, né? É verdade. E por que, assim, que você decidiu jogar tão limpo comigo, ser tão verdadeira? Não sei se é da minha natureza, mas assim, eu sempre procurei ser bem sincera. E, assim, até hoje, né? Eu não minto, eu não deixo de falar quem eu fui, o que eu fiz da minha vida, entendeu? Nunca fiz nada de absurdo, mas a gente sempre faz umas merdinhas, né? Mas eu conto, eu conto pra ela, eu conto pros meus amigos do trabalho, que é uma galerinha mais nova. Mas, assim, eu acho que isso é meu. Então, eu sempre tentei jogar limpo com a Gabriela. Às vezes, eu acho que pode ser até que eu tenha exagerado um pouco, porque era, enfim, ela era pequena. Às vezes, com seis, sete anos de idade, eu jogava a real mesmo do que tava acontecendo. Assim, tentava explicar da melhor maneira possível. Mas, assim, teve uma fase que me deu trabalho, né? Que era adolescente, que eu queria, pô, matar. Mas, fora isso, não me deu trabalho pra estudar, essas coisas, assim. E aquela história do clichê, né? Do amor incondicional. Cara, é o amor incondicional. Eu amo muito a minha filha. E a gente se dá muito bem. É, tipo assim, somos nós pra tudo, né? A gente tá sempre junto, porque a gente trabalha uma do lado da outra. Até hoje, né? Até hoje. A gente vai pro trabalho junto, volta junto. A gente almoça junto. Todo dia. Todo dia, por quê? A gente é chata pra comer, né? No bom sentido. Não gosto de tudo, de todos os lugares. Então, ela também, só que ela é pior do que eu. E a gente vai almoçar junto. E a gente se dá bem 99% do tempo. Eu acho que é normal, né? Ter desentendimento. Mas eu acho que, assim, é claro que mães e filhas se amam, né? Mas eu acho que o relacionamento que a gente tem é experienciado. A gente se dá bem. A gente é amiga. Com certeza. Sempre contamos tudo uma pra outra. E isso sempre foi assim. E foi ficando melhor no passar do tempo. Do tempo, claro. Eu sempre tive que você é uma amiga. E eu sempre assim... Eu acho que você sempre me tratou... Você amadureceu também, claro. Mas eu acho que desde quando eu era nova, você sempre me tratou assim, pé de igualdade. Você sempre me ouviu. Você sempre me respeitou. Tem gente que desconsidera o que criança fala. Você sempre me levou a sério, sabe? Eu acho isso uma das coisas mais incríveis sobre a minha criação. Provavelmente. E, assim... Tem horas também que eu tenho que chamar e falar. Alô, sou tua mãe, né, minha filha? Porque... Falei... Isso eu vou cortar do vídeo. Não importa, não. Mas, assim, a gente se dá muito bem. Ela me parece comigo em muitas coisas. Em coisas que eu gosto em mim. Em coisas que eu não gosto em mim. E tem um lado também que eu detesto. Que é diferente do meu. Que ela sabe o que é. É que eu sou bagunceira. E isso a gente briga bastante. Porque eu sei que eu sou chata. Então eu reclamo. Mas, assim... Fora isso, né? Que eu acho que isso é o pior. A gente se dá bem pra caramba. É. Outra coisa que eu acho legal falar é que minha mãe sempre me apoiou muito. Assim, em tudo. A gente vê muito, né? A mãe, o pessoal falando. Ah, eu fiz medicina porque minha mãe me obrigou. Fiz direito. Cara, minha mãe sempre me apoiou nas decisões sobre a minha profissão, sobre a minha carreira. O canal, minha mãe é a minha maior incentivadora. Ela conhece uma pessoa na rua lá. Minha filha, tem um canal no YouTube. Segue ela lá, Gabi Vasconcel. Ela é minha maior... Ela não gosta, mas eu falo mesmo. Porque eu admiro muito o trabalho dela. Eu acho que, assim... Tudo que ela pega pra fazer, ela realmente se empenha. Ela corre atrás. Ela é dedicada. E eu torço muito, lógico. Não só porque é minha filha, mas porque ela é boa, né, gente? Isso. Eu também perguntei a minha mãe. Porque minha mãe é uma pessoa super determinada. Guerreira. Nossa, vai atrás de tudo. E eu sempre falo com ela que sempre que eu participo de eventos, de rodas de conversa e tal sobre feminismo e empoderamento, eu falo que, pra mim, feminismo e empoderamento e a aceitação vem de casa. Porque isso aqui, gente, é uma fortaleza, assim. É um negócio inacreditável. Qual é a melhor parte de ser mãe? Qual é a melhor parte de ser mãe? Eu acho que, no nosso caso, é a nossa cumplicidade, nossa amizade. Você me faz também muita companhia, porque a Gabriela é caseira, ela e o Bruno, né? Então, eles ficam muito em casa, vendo filme. E eu posso estar lá no meu quarto, mas eles estão juntos, entendeu? A gente está sempre junto. E isso é muito legal, muito legal. E, sei lá... Mais o quê? Tá bom já, né? Tá bom, né? Ai, mãe, obrigada. Love you. Eu queria aproveitar e falar com vocês que eu e minha mãe temos um vídeo incrível, né, mãe? Aquele vídeo é maravilhoso. É, a qual? No canal de Offens Air, que a gente falou sobre o apoio da minha mãe na transição capilar. Então, eu queria convidar vocês também pra assistir esse vídeo, que é muito legal. Foi a primeira vez que minha mãe apareceu nas câmeras. Hoje ela já está mais à vontade. É, mais ou menos. E vamos ver se ela volta mais no canal também, se vocês gostarem da participação. Manda um beijo pra galera. Beijo, galera. Desejo a Feliz Dia das Mães. Ah, tem que mandar fazer tudo eu, né? Claro! Feliz Dia das Mães pra quem é mamãe aí. E continue assistindo a minha filha, né? Beijo! Um beijo, gente!